Música Uma equipe do Grupo Especial de Fronteira, o Gefron, em patrulhamento ostensivo pela BR-174, próximo à MT-265, município de Porto Esperedião, avistou uma caminhonete L-200, infundada suspeita. Foi dada a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos e o motorista obedeceu, parou as margens da MT-265. Ao ser indagado sobre a procedência da caminhonete L-200, o mesmo ficou bastante nervoso e entrou em contradições algumas vezes, relatando que teria locado a caminhonete em uma locadora que fica no estado do Goiás e que entregaria para um terceiro aqui no município de Pontes e Lacerda, estado de Mato Grosso, e que receberia a quantia de R$ 20 mil pelo serviço da entrega da caminhonete. Esse terceiro provavelmente levaria a caminhonete para o país vizinho, Bolívia, de acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência do Gefron. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante para o motorista da caminhonete, que foi encaminhada juntamente com o veículo para a Polícia Judiciária Civil do município de Porto Esperidião para as providências cabíveis que o caso requer. Diante da ação policial, a caminhonete foi avaliada em R$ 216 mil. Portanto, essa foi mais uma ação de recuperação de veículos por parte do Gefron em continuidade à Operação Horas Vigia no combate aos crimes de fronteira.